Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu vim trazer esse pequeno vídeo mostrando uma parte aqui da nossa área que está sendo acabada. Aqui todos os trabalhos, a maioria dos trabalhos aqui de casa são feitos por meu esposo mesmo. Quando é um trabalho mais longo, ele faz com o irmão dele, que é pedreiro, e facilita muito porque diminui muito o custo da mão de obra para a gente. Minhas plantas estão aí todas fora do local porque estão sendo rebocadas essas colunas. E devagarzinho a gente vai fazendo assim aos pouquinhos, no dia de folga dele, ele tira para fazer esses trabalhos de casa, e a gente vai conseguindo devagarzinho chegar no ponto que a gente quer. Já foram rebocadas quatro colunas anterior a essa, essa aí já está toda rebocadinha. Aí depois é só passar uma textura, fica um acabamento bem bonito. E todas elas, a maioria já com os armadores, para a gente colocar uma rede e repousar, né? Assim no dia de folga, fica bem confortável colocar uma rede assim na varanda. Ele usa uma taba, uma tabinha fininha de um lado, de outro coloca esse ganchinho, que facilita muito na hora de rebocar o acabamento. Aí vai enchendo e vai passando de uma para a outra, e aos pouquinhos a gente está conseguindo fazer. É bem, é um serviçozinho bem delicado, demorado, porque as colunas têm que colocar essas tábuas sempre para apoiar, para segurar o reboco. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos grandemente. Tchau.